Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando a TV Alese, estamos ao vivo nesta manhã linda de terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021 e nesta edição do JA, nesta primeira hora da informação da TV Alese ao vivo, você vai acompanhar que chega à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe a proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal. Nós vamos falar de imunidade pós-vacino, especialista estará junto comigo aqui ao vivo pra falar sobre esse assunto. Vamos falar também de um dos jornalistas mais atuantes, um livro para homenagear ele, Cleomar Brandi. E também na edição de hoje vamos falar de Censo 2021, o IBGE abre mais de 2 mil vagas em Sergipe para o processo seletivo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Alese que está só começando. Baseado na proposta do sindicato da própria categoria, chegou ontem à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe a proposta de emenda à Constituição que cria aí a Polícia Penal. Vamos acompanhar. Já se encontra na Casa Legislativa a proposta de emenda à Constituição para instituir em Sergipe a Polícia Penal, que será composta pelos agentes penitenciários. A Polícia Penal foi constituída em âmbito nacional com a aprovação da Emenda Constitucional 104 em 4 de novembro de 2019. Agora cabe aos Estados garantir sua existência nas Constituições locais e posteriormente regulamentar. Os responsáveis por essa discussão em Sergipe estiveram na manhã da segunda-feira na Assembleia Legislativa para falar sobre a proposta. O secretário de Justiça de Sergipe, Cristiano Barreto Guimarães, considerou o consenso em torno de uma das propostas um avanço. Tudo isso partiu de uma comissão formada por membros do governo com representantes da categoria, que levou cerca de 10 meses de discussão para que pudéssemos chegar à finalização dos trabalhos, onde foram confeccionados três propostas. Foram três relatórios encaminhados para apreciação. Um deles de autoria e de deliberação do próprio sindicato, da categoria, e através de um diálogo entre o governo do Estado, nós resolvemos, junto com o governador Belivaldo Chagas, resolveu encaminhar a proposta da Assembleia Legislativa, que foi deliberada pelos guardas prisionais. Um grande avanço. A polícia penal passa a existir em nosso Estado. A polícia penal efetivamente vem a fazer parte dos quadros da segurança pública e está inserida dentro da Constituição Estadual, claro, obviamente a partir da aprovação da PEC encaminhada por parte da liberação e aprovação por parte da Assembleia Legislativa. Wesley Souza, presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Sergipe, o Sindipen, concordou que o avanço foi importante. Ele também afirmou que o passo posterior à aprovação do projeto é a regulamentação da carreira, momento em que ficará definido como os policiais penais poderão atuar. Na prática, com a transformação da polícia penal, a categoria vai ter mais um poder de polícia, de combater as facções criminosas que atuam dentro dos presídios e fora. Vai dar mais uma dinâmica no nosso trabalho, vai dar mais aquele poder de polícia mesmo, que antes a gente não tinha esse poder de polícia. E hoje a categoria vai passar texto dentro de polícia, de investigar dentro das unidades. Por isso que é muito importante vir agora a nossa regulamentação, que vai limitar a nossa área de atuação. O Sindipen e a Sejuque fizeram parte da comissão que debateu as propostas a respeito do estabelecimento da polícia penal em Sergipe. Outro membro da comissão foi a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. O Procurador-Geral, Vinícius de Oliveira, explicou o processo e a contribuição da PGE para o tema. Desde o momento que nós fomos instados pelo secretário e pelo sindicato para resolver essa demanda, que já vem desde 2019, o objetivo do governo foi montar uma comissão que fosse paritária, entre Secretaria de Administração, Justiça, PGE e o sindicato, para tentar chegar à proposta de consenso. Então foram inúmeras e inúmeras reuniões, vários pareceres foram dados abordando todos os pedidos do sindicato, até que nós chegamos ao final de seis meses com uma proposta desenhada. E o papel da PGE é dar conformidade jurídica à PEC. Nós não pudemos, ainda que seja numa lei ou numa proposta de amenda constitucional, inserir qualquer tipo de preceito que seja inconstitucional. Então o papel da PGE foi dar conformidade jurídica, estabelecer os termos nos quais eram possíveis o governo avançar junto com a categoria e dar segurança para que a casa tenha tranquilidade para votar essa proposta que veio do governo. Quem também participou da reunião foi o secretário de Estado-Geral do governo, José Carlos Felizola. Ele avaliou de forma positiva o consenso que permitiu o envio da proposta à Alese. É um passo para o avanço que a categoria precisa. Nós sabemos que eles são mal remunerados, têm condições de trabalho não muitas vezes dignas com as suas funções, com as suas importantes funções. E é um passo que o Estado dá para não apenas ter essa questão legislativa da sua nomenclatura avançada, mas também dar um passo para a valorização da categoria que é tão importante para que eles continuem prestando um bom serviço ao Estado-Sergipe. O líder do governo na casa, o deputado Zezinho Sobral, também participou da reunião e considera o projeto importante para a Sergipe. É muito importante esse dia. Nós iremos trabalhar, já pedimos a relatoria do projeto para poder dar celeridade e cumprido o interstício, tendo em vista que é uma PEC que precisa de 16 votos da casa, sim, e os interstícios da sessão para poder alterar a Constituição, mas tão logo seja possível ela entra em votação no primeiro passo regimental que abrir. Essa é a determinação do presidente e dos demais deputados da casa que acompanharam também, inclusive, os deputados líderes da oposição que tiveram presentes nesse momento, apoiando também esta medida. E agora uma boa notícia para quem busca colocação no mercado de trabalho. IBGE abriu mais de duas vagas para o Censo Previdenciário 2021. Não é isso, Tayara? Isso mesmo. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou na última quinta-feira, dia 18, dois editais para a contratação temporária de mais de duas mil pessoas para trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico 2021 aqui no Estado de Sergipe. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu converso agora com Poliana Figueiredo, que ela é a coordenadora administrativa do Censo 2021. Mais de duas mil vagas estão abertas, não é isso, Poliana? Isso. Para a Recenseador, no caso, são 1.909, e o restante para a CEM e a CS. A CEM é agente censitário municipal, e a CS é agente censitário supervisor. No caso, o processo seletivo para a Recenseador vai iniciar no dia 23, agora desse mês, e se encerra no dia 19 de março. E do ASEM e da CS já começaram as inscrições e se encerram no dia 15 de março. Quais os pré-requisitos para fazer essa inscrição? Tem que ter ensino médio completo, o que mais? Então, para a Recenseador tem que ter o nível fundamental completo, e para o ASEM e a CS tem que ter o nível médio completo. E no caso, as inscrições são feitas pelo site do Sebrasp. E de que forma essa pessoa vai trabalhar sendo, no caso, passei pelo processo seletivo, vou começar a trabalhar, que a maioria acho que vai começar agora no mês de maio, não é isso? Isso, os ASEM e CS começam a previsão para o dia 31 de maio, e os Recenseadores para o início do censo que se dá em agosto. A gente não tem ainda uma data ao certo. Mas de que forma? Qual é o trabalho deles que eles irão desenvolver? Então, os Recenseadores, como todos sabem, são aquelas pessoas que ficam na linha de frente do censo. Eles vão até as casas, as pessoas aplicam questionários. E os ASEM e CS têm funções, tanto administrativas como técnico-operacionais. O ASEM, na verdade, ele vai ser o chefe do posto de coleta. Ele vai ser o chefe do ACS e também dos Recenseadores. Ele tem toda uma equipe para gerir. E ele tem funções na área de recursos humanos, na área de recursos materiais. Ele tem que cuidar da manutenção do posto de coleta. E, no caso, os ACS, eles estão mais voltados ao acompanhamento, orientação dos Recenseadores, acompanhamento da coleta. Então, eles vão supervisionar os trabalhos dos Recenseadores. E eles têm também direitos, né? Isso é importante lembrar que eles também têm direito ao décimo terceiro, né? Acho que proporcional. Então, o Recenseador, ele tem uma remuneração variável, tá? Ele recebe por produtividade. Então, quanto mais unidades visitadas, mais pessoas ele atingir, mais questionários ele preencher, então ele tem uma remuneração maior. E também cada setor tem uma taxa de remuneração variada também. Então, assim, ele tem direito a receber, além dessa produção, né? Ele vai receber também décimo terceiro e férias proporcionais, ao tempo que ele ficar no IBGE, que a princípio são três meses, tá? E também em relação à média da sua remuneração. Já os ACMs e ACS, eles vão receber o salário, né? A remuneração. No caso, a ACM recebe 2.100 reais. E os ACS recebem 1.700 reais. Então, além disso, eles recebem auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, no caso de terem filhos pequenos, e também férias décimo terceiro proporcionais. Tem alguma carga horária exigindo? Olha, para o Recenseador, como ele trabalha, digamos assim, livre, né? Existe uma carga horária recomendada de 25 horas semanais, tá? Para que ele atinja aquela meta, né? Dos setores que ele tem a fazer. No caso, pode ser um ou mais setores, tá? E no caso dos ACMs e ACS, eles têm carga horária de 8 horas diárias, no caso, 40 horas semanais. Tem algum tempo, né, de trabalho? No caso, vai começar agora em maio, termina em 2022. Tem algum prazo, tempo? Tudo é previsão, né? Para os recenseadores, 3 meses, tá? Começando em agosto. E para os ACMs e ACS, a previsão é de 5 meses. Sendo que esse período, ele pode se prorrogar a depender da necessidade de conclusão dos trabalhos do censo e também da dotação orçamentária. Ok, Pauliana. Muito obrigada pelas informações. Então, tá aí, né? As inscrições estão abertas. Então, vale você ir. Qualquer pessoa do estado de Sergipe pode se inscrever e participar. É isso, uma boa oportunidade. E olha só, quanto tempo dura para a pessoa adquirir imunidade pós a vacina da Covid-19. É um assunto para o próximo bloco. Mas agora, no intervalo, você confere o que vem de novidade na TV Alese, agora no mês de março. As novidades na TV Alese não param. Em 2021, uma nova programação do jornalismo vai levar até você, ao vivo, o melhor das notícias sobre utilidade pública e, claro, as atualizações do Parlamento Sergipano. O seu dia com a gente começa às 8 horas da manhã. O Jornal da Alese 1ª edição agora é comigo, Larissa Baracho. De segunda a sexta, logo cedo, você acompanha as principais discussões da Alese, informações sobre o que acontece em nosso estado e entrevistas exclusivas. Mas olha só, as novidades não param por aí. Não é mesmo, Cléssia? E não param mesmo. No novo programa Congresso em Pauta, Brasília vai estar mais perto de você. Vamos mostrar a atuação dos senadores e deputados federais por Sergipe, na Câmara e no Senado Federal, de segunda a sexta, às 9h30 da manhã. Mas o que será que ainda tem de novidade, Raquel? A novidade é o informativo TV Alese, que ganhou mais espaço em nossa programação, com entradas diárias e ao vivo. É a atualização da notícia em tempo real. E na hora do almoço, ainda tem mais jornalismo para você. É isso mesmo, Valkyria? É sim, de segunda a sexta-feira, ao meio de meia, você tem um encontro marcado comigo no Jornal da Alese. E tem novidade, teremos entrevistas ao vivo neste horário. E para completar a programação, é preciso ir além com Sara Medeiros e Kátia Santana. É verdade, para isso, nada melhor do que acompanhar o Além da Falta, de terça a quinta, às duas e meia da tarde. Mas agora, com o horário ampliado. O programa agora terá uma hora e meia de duração. Um tempo a mais para trazer de forma aprofundada as análises e discussões sobre os principais temas em pauta e que podem repercutir em sua vida. E você pensa que acabou? A TV Alese ainda traz mais novidade para você. Conta aí, Aline. Conto sim! O programa Elas no Comando vem em novo formato, ao vivo e com nova apresentadora. Um espaço específico para amplificar a voz das mulheres. Em março, a TV Alese se renova e coloca no ar uma nova programação para você. E o melhor, com acessibilidade por meio da tradução simultânea em libras. TV Alese. Cidadania e informação. Deu para acompanhar que a TV Alese vem recheada de novidades. Esse é só o início, viu? Uma outra gama de projetos está em execução para que em breve você que nos assiste diariamente possa desfrutar da nossa boa programação na TV Pública e Legislativa do Estado de Sergipe. Mas mudando de assunto agora e voltando às notícias do nosso JA, a Prefeitura de Aracaju e o Senai criam aí a possibilidade de qualificação de mão de obra para pessoas de baixa renda. São 120 vagas em diversos cursos. Os detalhes agora com o repórter Marcos Borges. A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria de Assistência Social do Município, em parceria com o Senai, está abrindo vagas para cursos profissionalizantes. Mas quem dá detalhes sobre esse assunto é a Secretaria de Junto da Ação Social do Município, Selma França. Uma importante ação, mas que as vagas já estão quase todas preenchidas. Para nossa surpresa, graças a Deus sim. Então, esses cursos já deveriam ter acontecido no ano de 2020, mas devido à pandemia teve que ser suspensa. retornamos às inscrições no dia 18, agora de fevereiro. Mas, graças a Deus, eu acho que já devemos estar encerrando. Porque você sabe que a construção civil, durante essa pandemia, cresceu bastante. E as pessoas estão nos procurando muito, porque você sabe que a dificuldade do emprego está demais. E isso também faz com que eles ingressem ao mercado de trabalho. Porque os nossos cursos, em parceria com o Senai, são cursos profissionalizantes. Quem pode participar e quem tiver interesse e quiser correr para garantir uma vaga, o que é que tem que fazer? Então, os cursos, eles são ofertados para pessoas de baixa renda. E qualquer pessoa de baixa renda, acima de 18 anos, que tenha um ensino fundamental até o quinto ano, pode vir se inscrever. A documentação necessária. Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, a escolaridade, tanto a original como a xerox, e ser morador do município de Aracaju. Secretária, tem um outro fator que é muito interessante, que são os cursos. Todos os cursos que estão sendo ofertados são da área da construção civil. Sim, exatamente. São eles. Auxiliar de manutenção e reparos prediais, armador de ferragem, carpinteiro de obras, instalador hidráulico, auxiliar de topografia, servente de obras. Mas também já tem aqueles que têm a profissão. Tem muitos que já são serventes, mas querem ampliar o seu quadro, querem ter foco realmente na construção civil, para ser aquele que um faz tudo. Não tem coisa melhor. Porque é uma oportunidade, eu digo a todos, uma oportunidade ímpar que o município de Aracaju vem trazendo aqui para essa população. Só para que a gente possa encerrar, e as pessoas que estão nos assistindo tenham noção, esses cursos terão média de quantas horas e a previsão para o início dos cursos. Então, as inscrições estão sendo feitas no CRAS dos bárrios 17 de Março e Santa Maria, e os cursos serão ofertados na Fundate, do bárrio 17 de Março e do bárrio Santa Maria. Nossos cursos vão de 60 a 160 horas a hora. Excelente oportunidade de qualificação. Vamos atualizar agora os dados da Covid-19. Olha só, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou no último boletim epidemiológico 346 novos casos de Covid e mais dois óbitos ontem, dia 22. Como outras três mortes estavam em investigação, foram totalizados cinco óbitos. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado, 148 mil 372 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 em Sergipe e 2.914 morreram. Sobre a ocupação dos hospitais, 392 pacientes estão internados, sendo que no serviço público são 187 e no privado são 205 pessoas. Em relação à vacinação, a Secretaria informou que já distribuiu 54 mil 877 doses da primeira remessa aos municípios. Destas já foram aplicadas aí 43 mil 593. Referente à segunda dose, foram distribuídas 28 mil 259, sendo aplicadas 19 mil 817 doses. E por falar em vacina, nós vamos agora ao vivo conversar com o médico imunologista que vai falar sobre essa questão da imunidade pós-vacina. Quais cuidados devemos ter? Realmente ela causa essa certa imunidade após a vacinação? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o médico Roque Pacheco Almeida, ele que é imunologista. Doutor Roque, bom dia. Eu peço que o senhor possa habilitar o áudio da nossa entrevista agora para que a gente possa conversar. uma satisfação recebê-lo justamente para falar sobre esse assunto que as pessoas tanto comentam da imunidade pós-vacina. Essa imunidade, ela é imediata? Bom dia, doutor Roque. Bom dia, Tiago. É um prazer estar aqui com você na TV Alésio. Então, vamos começar pela doença, né? Sim. A doença, ela, quando a pessoa adquire a doença, naturalmente em muitas situações você fica imunizado pelo vírus que provocou a doença. Isso acontece muito na gripe, em outras situações, na hepatite, em outras situações. Pode não acontecer também, mas em geral acontece. A pessoa fica imunizada para o vírus que a pessoa adquiriu. Teve a doença e ficou imunizada. Essa imunidade pode durar muitos anos, algumas situações, como febre amarela, por exemplo, dura anos, né? E pode durar pouco, como no caso da gripe, ela não dura tanto, né? Seis meses, vamos dizer assim. Então, tem situações, cada gente tem uma situação diferente. Uns induzem imunidade, imunidade, outros não, né? E outros, uma imunidade mais duradoura ou menos duradoura. Mas, em geral, alguma situação favorável aos hospedeiros que somos nós, acontece. Doutor Roque, só pontuando nesse trecho que o senhor falou e que chama a atenção, as pessoas comentaram muito antes de receber, inclusive, a vacina. Antes da vacina estar disponibilizada, a Anvisa do Brasil aprovar o uso emergencial sobre essa questão da imunidade pós adquirir o vírus. Por exemplo, eu adquiri o vírus, eu fui vítima da Covid-19 em agosto do ano passado, eu não tive sintomas nenhum. Mesmo a pessoa não tendo sintomas ou apresentando sintomas, como é que fica essa taxa de imunidade? Vai depender muito do organismo de quem adquiriu a doença? Isso. Então, é outro aspecto que eu ia falar agora, Thiago. Então, quando a pessoa está doente, o que é que acontece? O vírus, para provocar doença, ele faz o escape do sistema imunológico. Então, ele impede que ele seja visto pelo sistema imunológico. Acontece com muitos vírus. Logo, você pode não ter imunidade, porque você está em um ambiente de doença, que tem todo o contexto que vai favorecer o vírus. Favorecendo o vírus, o hospedeiro não tem a chance de montar uma resposta imune. Mas, bom, uma pessoa que tem uma forma sintomática é diferente, é um ambiente já mais favorável ao hospedeiro. Então, ele pode adquirir imunidade, mas tem que ser testada. Aí, você faz a sorologia por esses testes que tem aí, o teste rápido, e mostra que você tem GG ou não para o vírus. Algumas pessoas falam, eu tive doença, não tem GG. Não quer dizer que ela não tem imunidade, ela pode ter imunidade, porque a imunidade é composta por dois componentes, composta por dois agentes, o anticorpo e a célula. Então, o anticorpo é o que a gente mede na circulação, é quando a gente faz a sorologia, o teste rápido. E a célula, você não consegue fazer isso em laboratório qualquer, você tem que ter laboratório especial para isso. Mas, essa resposta imunológica celular é importante contra vírus. E o anticorpo é o reflexo disso também. Mas, não tendo anticorpo, você pode ter a outra. A resposta imunicelular, que você vai ficar protegido também, mas tem que ser medido isso. E isso não é tão simples. A gente consegue fazer isso no nosso local universitário, por exemplo. Avaliar a resposta celular das pessoas. E nós estamos fazendo agora das pessoas que estão sendo vacinadas, por exemplo. Ou que tiveram Covid. Certo. Para ver se eles adquirem uma resposta celular, que é uma resposta duradoura também. Mas, a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar também. Doutor Roque, nós estamos aí, aqui em Sergipe, com a disponibilização de dois tipos de vacina. De dois laboratórios diferentes. Tem o da Sinovac e da AstraZeneca. A primeira, a Coronavac, que foi do Instituto Butantan, da Sinovac, a gente percebe que são duas doses. E o intervalo de uma dose para a outra, aqui em Sergipe, estão estabelecendo cerca de 21 dias. Da outra vacina, da AstraZeneca, existe um tempo de uma para a outra maior de três meses, se eu não me engano. essa relação depende muito para que a imunidade aconteça e sobre essa imunidade ser imediata. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Tiago, isso são protocolos que foram testados, né? Testou a Sinovac com 28 dias, 21 dias e era o tempo suficiente para você induzir. A gente tem a primeira vacina, a primeira dose, você induz resposta e a segunda dose é para amplificar essa resposta. Então, na primeira dose você já tem resposta e na segunda dose você amplifica isso, você estabelece uma memória imunológica mais eficaz, né? Mas você já tem resposta. Não no outro dia. Tomar vacina hoje, amanhã você já está protegido, não existe isso. Você tem que esperar pelo menos 15 dias para ter uma resposta que possa combater um vírus que possa invadir você. mas essa segunda dose sendo de 4 semanas ou 12 semanas não tem uma importância grande. O importante é que você tome as duas doses e o protocolo de uma é de um jeito e o protocolo da outra é de outro jeito. Mas a eficácia vai ser a mesma coisa. Então, e a pessoa ter vacina, tomar vacina e ficar imunizado, os dados mostram que você tomar vacina, você pode adquirir o vírus, mas não fica doente, não fica com a forma grave, né? Isso é importante. Hoje, acabou de noticiar e os hospitais estão cheios de pessoas internadas. Então, essa vacina, você mesmo adquirindo o vírus, você não vai ter a forma grave, não vai precisar de hospitalização, não vai precisar de se internar. Então, é importante tomar vacina porque você pode adquirir o vírus, mas não vai ter a forma grave. Mas, aí por que? Adquirindo o vírus indica que você pode transmitir para outra pessoa que não tomou a vacina. É aí que vem a proteção individual. Então, usar máscara, mesmo com a vacina, é fundamental. Porque você pode adquirir o vírus, não ter doença grave, mas pode transmitir para outra pessoa que ainda não tomou a vacina. É justamente esse ponto aí. O senhor falou, né, sobre a questão de tomar a vacina, a primeira dose já induz a resposta, a segunda, uma resposta ainda mais ampliada. E aí, a pessoa que toma a vacina se acha no direito de que agora eu posso ficar sem máscara. A taxa de imunização pode não ser suficiente para combater o vírus que ela adquiriu. E dessa forma, ela pode transmitir, mesmo não tendo sintomas moderados, agraves, ou até leves mesmo, ela pode chegar a transmitir tendo tomado a vacina? Pode. Lembra que a taxa de eficácia da vacina em geral é de 50%, 50,2%. Então, significa que as pessoas podem adquirir o vírus, não vai ter doença grave, mas a doença, mas ele vai transmitir esse vírus para outra pessoa. Pode transmitir para um adulto, para um idoso, e pessoas jovens que não tomaram vacina, ou para qualquer pessoa, na verdade. Então, a proteção, tomar vacina não implica deixar de se proteger, jamais. Tomar vacina tem que continuar a proteção, porque se duas pessoas usarem máscaras, a chance de contaminar é muito baixa, uma a outra. Então, tomar vacina vai lhe proteger para formas graves, principalmente, você não vai precisar se internar, mas você pode continuar transmitindo o vírus. Então, tem que se proteger, mas não deixe de tomar vacina, porque é fundamental. Com certeza. Doutor Roque, em relação a sua especialidade, imunologia, a gente abre também um espaço para te perguntar sobre a questão das crianças. A gente vê, crianças, jovens, hoje, elas estão mais distantes do vírus em relação a ter os sintomas, apresentarem os sintomas e também a ocupação nos leitos de hospital. Isso se deve porque a criança já apresentou uma resposta muito melhor de imunidade ao vírus da Covid. O que é que isso explica? Quando a gente vai envelhecendo, Tiago, o nosso sistema imunológico também envelhece junto. Então, as respostas começam a ser mais prejudicadas, mais lentas e prejudicadas. Então, quando a pessoa tem um idoso ou acima de 50 anos, principalmente acima de 60 anos, a resposta imune já no imunológico já não é tão eficiente quanto no jovem. Então, por isso que os idosos eles se adoecem mais com gravidade e morrem mais, chegando a 15% de mortalidade quando você tem acima de 80 anos, por exemplo. Então, o jovem, ele tem um sistema imunológico jovem, então é muito mais eficaz em combater agentes infecciosos. Vírus de criança é muito mais grave em adulto. A gente vê o exemplo do sarampo aí, por exemplo, que é um adulto com sarampo é uma situação grave. Adulto com catapora, varicela, que é a mesma coisa, é uma situação grave também. Então, por causa desse problema nosso do envelhecimento do sistema imunológico. Então, nós temos que tomar mais cuidado. Ontem eu assisti, para a gente encerrar, doutor Roque, ontem eu assisti a uma entrevista do presidente dos Estados Unidos, John Biden, que falou que mais de 45 milhões de habitantes dos Estados Unidos já receberam a vacina e houve uma resposta significativa na diminuição de 15% nas taxas de ocupação nos leitos dos hospitais. Isso se deve muito à adesão à vacina. Isso, mas Israel é o melhor exemplo ainda, você diminuiu 90% a taxa de hospitalização, a Inglaterra está no mesmo caminho, os Estados Unidos, e assim. Então, isso vai acontecer no mundo inteiro, é uma questão de ter vacina e as pessoas tomarem a vacina. Então, não deixem de tomar vacina, é importantíssimo, porque os dados, os dados anteriores dos ensaios clínicos já mostravam e agora, na vida real, na população, estão sendo demonstrados novamente que a vacina é importante e eficaz e vai diminuir as formas graves da doença. Isso é importantíssimo. doutor Roque Pacheco, muito obrigado pela sua entrevista, sem dúvida, o senhor esclareceu muitas informações que ficavam na dúvida das pessoas em relação à imunidade quando você adquire vírus ou quando você toma a vacina. Um excelente dia para o senhor, o espaço está disponibilizado também, viu? Obrigado, Tiago, e agradecer a todos que participaram do nosso estudo, é importantíssimo, os pacientes, toda a equipe do hospital universitário, toda a equipe do monitor da corona, do LACEN, então, tudo isso é importante para que a gente construa o conhecimento que é fundamental nos dias de hoje. Muito obrigado, do senhor, um excelente dia, parabéns pelo trabalho. Com essa entrevista esclarecedora, a gente encerra o Jornal da Leste de hoje, muito obrigado pela sua participação, mais informações você adquire nas nossas redes sociais também, no Facebook, Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, o nosso canal no YouTube, você acessa pelo endereço TV Alese. Tem o nosso número de WhatsApp também, dá aquela caprichada na informação, manda para a gente uma sugestão que a gente passa aqui também na telinha da TV Alese. Quero agradecer também a intercute de Libras que está aqui na Dona Rosilda, um abraço para você, um bom dia, nesta terça-feira você também que está acompanhando. Sessão plenária ao vivo pela TV Alese, a partir das nove e meia da manhã, os deputados já estão se organizando para começar e tem a Leste Notícia ao meio de meia com Valquíria Miron. Quero deixar uma ressalva aí que no meio de meia nós vamos apresentar a matéria sobre o livro do jornalista, que grande, esse jornalista, grandes obras jornalísticas ele fez aqui no nosso estado, Cleomar Brandt, foi homenageado em um livro do Alese Notícia, a gente passa essa reportagem sim. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri